Amigos e amigas, vamos a momentos de reflexão, conjecturas, vamos procurar receber até mesmo uma meditação. O homem que medita, a mulher que medita, que reflete, que pensa, que conta até dez vezes, age melhor. Eu passo para vocês aqui nos meus endereços telemáticos, arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19, arroba paulo roberto maciel 6 barra, blog repórter paulo maciel ponto blogspot ponto com. Bom, a primeira mensagem eu passo, uma catequese, mensagem do papa paulo sexto, hoje são paulo sexto, aliás tem um filme sobre a história de são paulo sexto, do seu período como pontífice da igreja católica apostólica romana. Vejamos o que ele diz. Na época que foi papa, ele emitiu um documento chamado Exortação Evangelii Nunciandi, para anunciar o evangelho. É sobre a evangelização no mundo contemporâneo. Palavras de Paulo sexto, como núcleo e centro da sua boa nova, Cristo anuncia a salvação, esse grande dom de Deus que é libertação de tudo aquilo que oprime o homem. E que é libertação, sobretudo do pecado e do maligno, na alegria de conhecer a Deus e de ser por ele conhecido, de o ver e de se entregar a ele. Tudo isso deve ser plenamente realizado no dia da última vinda de Cristo, que ninguém, a não ser o Pai Celestial, sabe quando se verificará. Este reino e esta salvação, cada um dos homens os conquistará, mediante uma total transformação do ser interior, que o evangelho designa com a palavra metanoia. Uma conversão radical, uma modificação profunda dos modos de ver e do coração. Eu quero passar agora para você uma informação do Padre Antônio Vieira, sobre a celebração da Natividade de Nossa Senhora. É um escrito muito bonito. Assim se exprimiu, se expressou, o Padre Antônio Vieira, sobre a celebração da Natividade de Maria Santíssima. Diz-lhe, quereis saber quão feliz, quão alto é e quão digno de ser festejado o nascimento de Maria, a Natividade de Maria? Vede, para que nasceu? Nasceu para que dela nascesse Deus. Perguntai aos enfermos, para que nasce esta celestial menina, dir-vos-ão que nasce para a Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres, dirão que nasce para a Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados, dirão que nasce para a Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados, dirão que nasce para a Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes, dirão que nasce para a Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados, dirão que nasce para a Senhora da Esperança. Os cegos, dirão que nasce para a Senhora da Luz. Os desconsolados, para a Senhora da Paz. Os desconsolados, para a Senhora da Guia. Os cativos, para a Senhora do Livramento. Os cercados, para a Senhora da Vitória. Dirão os pleiteantes, que nasce para a Senhora do Bom Despacho. Os navegantes para a senhora da boa viagem, os temerosos da sua fortuna para a senhora do bom sucesso, os desconfiados da vida para a senhora da boa morte, os pecadores todos para a senhora da graça e todos os seus devotos para a senhora da glória. E se todas estas vozes se unirem em uma só voz, dirão que nasce para ser Maria, a Mãe de Jesus. É o sermão do nascimento da Mãe de Deus, do padre Antônio Vieira. Agora uma nota catequética sobre Deus, o Criador de todo o universo. Deus não teve princípio e não terá fim. Deus sempre existiu. Deus é eterno, é eternal, é perene. Não teve princípio e não terá fim. É o único ser incriado. Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E Havé, em hebraico. Ou seja, Deus existe por conta própria, ninguém o criou. E tudo mais que existe foi ele que criou. Sofrimento dos cristãos no mundo. Olha, os cristeiros foram cristãos que praticaram a resistência contra os governantes ateus do México. Foi uma resposta entre 1926 e 1929 ao violento ataque contra a fé católica, contra os cristãos, por parte do presidente desse país. Comentário sobre discriminação. Agora um comentário para a gente refletir, meditar, pensar. Porque já disse um filósofo, eu penso, logo eu existo. Então vamos raciocinar um pouco, deixar a nossa mente voar. Um dia tudo isso acabará e só subsistirá o amor. O amor geral, para todos. O verdadeiro amor de Deus. É, o verdadeiro amor de Deus. Pense nisso. Igreja. Você sabe o que é a igreja? Olha, a igreja em Cristo é o espírito da unidade de todos os povos. Que bonita definição, hein? Diz o catecismo da igreja católica. O SIC. A igreja em Cristo é o espírito da unidade de todos os povos. Agora uma fala para condutores de veículos automotores. Cautela nas ruas das cidades. Você motorista também é pedestre. Tem momentos que você está sem o carro. Você está caminhando. Então tenha cautela. O trânsito, saiba disso. É um local de colaboração e não de competição. O pedestre também, lógico, deve colaborar. Nota cultural. Costume antigo. Nos tempos de outrora. Nunca vi minha mãe trajar calça comprida. Eu vi uma live em que o protagonista afirmou que antigamente não era costume a mulher usar calça comprida. Elas usavam vestidos ou saias, algumas vezes até com a anágua por baixo. Ele mesmo, esse protagonista da live, nunca viu a sua mãe usar calça comprida. Ela nunca tinha usado. Agora eu vou falar de mim. Eu também nunca vi a minha mãe com esse traje. Que era estritamente masculino, muitas décadas atrás. Então, é para a gente analisar como a moda se modifica. Vai e volta, vai e volta. Quero falar também agora um sonho que eu tive. É uma nota onírica. Onírica vem de sonho. Um sonho no Vaticano. Sonhei, na madrugada de 26 de agosto de 2024, que estava agindo como repórter na equipe do Vaticano na Itália. Da sede da Santa Sé, em Roma, a comitiva do Papa seguiu para uma localidade bem pequena, de terra batida, à beira do mar. O grupo viajou em veículos automotores. Eu fui junto e peguei uma extensa papelada referente às atividades da igreja e do próprio Pontifes, a fim de produzir notícias. Fiquei numa pensão simples, mas aconchegante, juntamente com amigos que acompanhavam a comitiva. Do estabelecimento eu vi, estacionado na rua, um veículo com a carroceria de madeira cheia de pães de sal e fui pegar alguns para me alimentar. Na pensão, comecei a analisar os documentos impressos que recebi e redigir notícias. Numa pracinha, havia uma espécie de palco para alguma festividade. Era uma área bem pedergosa, essa região, e com uma rala vegetação. Não era época de verão, mas em algumas pequenas praias, observei grupos de pessoas se banhando. Em hebraico, huar ha-kodesh. As pronúncias, às vezes, têm algumas variáveis. Não somos especialistas em línguas. Agora, uma opinião, um comentário sobre o mundo. Um mundo perdido, afastado de Deus. Um mundo sem discernimento. A política identitária, agenda 2030, cultura woke e similares, tomaram conta de muitos setores do planeta. É uma conjuntura instrumentalizada, coordenada, que age sem sentido, sem pudor, sem decência, sem coerência. Como impor cotas em tudo quanto é lugar, sendo que o homem, mulher e grupos étnicos e culturais possuem suas especificidades. Como implantar obrigatoriamente uma diversidade de forma tão abrangente genérica, sem observar a natureza de cada um? Como implantar igualdade salarial para o homem e mulher, sem analisar produtividade, assiduidade, eficiência, meritocracia. É o mundo que está aí. O mundo está mesmo cheio de muitos esquerdofrênicos. Esses doentes da extrema esquerda política. Pior é que infectam os mais piegas, os mais simples, e até os que deveriam resistir, revidar e se contrapor. É um caminho à margem da lei. No caso, das leis da natureza, da lucidez, das leis da sensatez, da coerência. Acesse arroba paulo roberto maciel, maciel 7 9 19. Shalom Adonai, a paz de Deus em hebraico. A paz de Cristo Jesus para vocês. El Shaddai, Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso é o significado. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo. Sim, não o espere. Informação catequética do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece as dúvidas de muitos cristãos. A paz.